Fala galera do Garage RJ! Beleza? Estamos aqui na GPS Star para mostrar a nova Ram Ram Page versão Rebel e Ram Ram Page versão Laramie. Esta está com a motorização Turbo Diesel e esta aqui Turbo Gasolina. Eu peço que você já deixa o like nesse vídeo, é sempre um prestígio ter sua audiência aqui conosco. Em breve teremos mais dois vídeos mostrando cada uma das picapes, tá bom? Então se você quiser conhecer essa picape de perto, vem aqui na GPS Star e veja a picape Ram Ram Page que está sensacional. Peço que você já deixa o like, compartilha esse vídeo com seus familiares, com seus amigos para conhecer a nova picape lançamento aqui no Rio de Janeiro. Bom, essa picape aqui, ela é interessante porque ela é Rebel, então ela tem o pneu mais lameiro, pneu misto, tem menos capacidade de carga, são 750 kg que ela pode carregar na caçamba, enquanto aqui na Turbo Diesel é 1015 kg. muda a luz, muda a dianteira, você repara que aqui na Lara temos a grade cromada, nesses filetes na horizontal, enquanto ali ela tem esse plástico, esse preto fosco né, farol full LED, aqui também farol full LED sempre com esse farol full LED. Todas vão ter o câmbio automático de 9 velocidades, muito bacana pessoal. Detalhe das rodas, essa daqui é roda aro 18, enquanto ali por ter o pneu lameiro, aqui 235 60 Aro 18, enquanto ali por ter o pneu lameiro, aro 17 ART é a única que tem roda aro 19. Detalhe da caçamba, 980 litros de capacidade volumétrica, lanterna em LED, é a primeira RAM fabricada monobloco e não sob chassi. Ela é desenvolvida por engenheiros brasileiros, por equipe brasileira aqui, fabricada no Brasil, tanto que não tem essa picape ainda nos Estados Unidos. Aqui você tem a abertura suave da tampa da caçamba. Todas vão vir com esse bracinho pantográfico, para alívio de peso. E aqui tem um easter egg, que remete a bandeira dos Estados Unidos. Para-choque preto fosco, temos aqui o sensor, dupla saída de escape, quando tem dupla saída de escape, ela é gasolina. Detalhe aqui do yustep, que fica aqui, tração 4x4, a diesel tem apenas uma saída só. Bem interessante o carro, né pessoal? Olha aí, antena, barba-antena de tubarão. Aqui nós temos 272 cavalos, 40,8 kg de torque, enquanto ali, 170 cavalos e 38,8 kg de torque. Consumo, a diesel, nós temos 9,9 kg na cidade, 12,4 kg na estrada. 2.0 turbo diesel, com câmbio automático de 9 velocidades. Aqui, detalhe da capa cromada do retrovisor, a Lara M vai ser sempre cromada, a Rebel sempre preto fosco e a RT sempre em black piano. Outro detalhe também, é o código do motor, aqui é um motor T4, o Ricane, enquanto aqui é o Pratola Serra Turbo Diesel. Temos aqui o radarzinho, que é auxilia no piloto de cruzeiro adaptativo, aqui também nós temos. Vamos mostrar o interior, para vocês verem a diferença de uma para a outra. A maçaneta, é o que a gente já conhece na linha Jeep. Som da Harman Kardon, o som não é de série. O som do carro, o banco elétrico e a iluminação ambiente, o ambient light, é um opcional que vem em um pack de 6 mil reais. Pintura metálica também, 2 mil reais, para ambas as versões. Temos aqui acabamento soft touch, no painel. Central multimídia de 12 polegadas, painel digital de 10.2 polegadas. Porta objetos, embaixo do apoio de braço e temos regulagem. Temos aqui um porta objetos, embaixo do porta copos. Temos aqui também um console, com entrada USB do tipo A, do tipo C, porta objetos. O banco escrito RAM, todo em couro marrom, com cinza. O volante é o mesmo do Compass, Compass não, do Commander, né? Mas aqui tem a bolsa de airbag com o emblema do carneiro montanhês. Sete airbags, bem completa. Aqui, detalhe da parte traseira. Que legal. Temos apoio de braço aqui. Saída de ar ali. Com entrada USB para carregamento e USB do tipo A. USB do tipo C e do tipo A. Suspensão McPherson na dianteira. Multibraços na traseira. Em todas as versões. Farol de neblina em LED. E aqui mostrando mais detalhes do interior para vocês. Da Rebel. Detalhe aqui. Do interior já escurecido. Tanto que o teto dela também é escurecido. Os bancos são na mesma padronagem, mas muda a coloração. A RT é legal que ela tem aqui uma espécie de camurça, né? Alcântara. Aqui é escrito RT. Sete airbags, pessoal. Bem completa a caminhonete. O som da Harmancala. Essa daqui também está com pacote do som. Banco elétrico. E o Omblite. Ar digital de duas zonas. O câmbio aqui é essa marcha seletora. Freio de mão eletrônico. Apoio de braço com porta-objetos. Os bancos muito confortáveis. Retrovisor fotocromático. Quebra-sol com espelhinho e iluminação. Porta-óculos. Bem bacana. Vale a pena dar uma olhada, conhecer a camurete de perto. Tem essa alça aqui que te ajuda a sair e entrar no carro. Realmente é um produto que vem para mexer no mercado. Detalhe aqui do sensor de ponto cego. Ela tem a plataforma Small Wide LWP. Enquanto o Jeep Renegade, o Jeep Compass tem a plataforma Small Wide 4x4. Essa daqui é Small Wide LWD que ela é alongada. Então ela é a mesma plataforma do Commander da Fiat Toro. Porém, ela é maior. Ela é 2cm mais largo. 2cm mais comprida. Mas o entre-eixos é o mesmo da Toro. Comenta aí o que vocês acharam da nova Rampage. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Comenta aqui o que vocês acharam. Eu achei a caminhonete muito bem acertada. Bacana ela ter sido desenvolvida pelo mercado brasileiro. Pelos engenheiros brasileiros. É um produto que tem um baita potencial. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Venham ver de perto a caminhonete aqui na UZI Star Jeep. Essa condicionada fica aqui na Avenida dos Américas. Consultor Afonso. É que teve a generosidade de apresentar a chave aqui. Mostrar os outros vídeos. Apresentar e falar mais sobre o carro com a gente. A gente está passando com um conteúdo bem completo aqui para vocês. Então já deixa o like. Se inscreva no canal. Em breve mais vídeos das duas picapes. E quando chegar a ART. Vamos gravar para vocês também. Lembrando que nós temos parceria com a By Motors. Então se você comprou uma Rampey. Quer fazer a proteção veicular dela. Nas comentários aí. Tem o link da By Motors. Onde você clica lá. Já cai no WhatsApp da Kizze. Que é a proprietária da By Motors. E lá você já vai saber que vem através do canal. E você vai ter uma posição especial de 25%. Na adesão da sua proteção veicular. Vindo aqui através do canal Garage RJ. Também nós temos parceria com a empresa hoje no carro. Você que vai comprar um carro usado. Ou um semi novo. Com apenas a placa desse carro. Você consegue fazer uma checagem veicular. E saber se esse carro tem algum problema. Que você está comprando. E para finalizar. Nossa. Tem uma M3 Competition azul ali pessoal. Olha isso. Show de bola hein. E para você. Que quer comprar uma Rampey. E não está com condições. De comprar ela à vista. Ou está achando o cara a financiar. Faz uma carta de crédito. Nós temos parceria com a Canopus. Nos comentários tem o nosso e-mail. GaragemRJDigital21.com Também está na descrição do vídeo. Nosso e-mail. Entra lá em contato. Que eu linko vocês com a Canopus. E você consegue uma carta de crédito. Para comprar a sua Rampey. Com muito mais tranquilidade. Fechou pessoal. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vai vir mais vídeos detalhados para vocês. Mostrando mais dos dois carros. E é isso pessoal. Achei bem interessante. A Rampey está investindo muito no nosso mercado. E ver um carro desenvolvido por nós brasileiros. Realmente é interessante. Faz a gente ter esperança de que coisas boas possam vir. Entre ela e a Maverick. O que vocês comprariam? Eu não comparo com a Toro. Porque eu acho a Rampey superior a Toro. Por mais que usa plataforma. Algumas peças compartilhadas. É do mesmo grupo. Eu prefiro comparar ela com a Maverick. Eu acho ela superior a Maverick. A Ford Maverick. Ela é basicamente um Fusion de caçamba. Ela tem uma dinâmica mais de estrada. De cidade. De carro de passeio. Com uma caçamba ali para ajudar. Já a Rampey não. Ela tem essas versões com motor da gasolina. Turbo diesel. Esportividade. Mas muito potencial off-road. Ela é absurdamente boa no fora de estrada. Todas vêm com freio disco nas quatro rodas. Suspensão McPherson na dianteira. Multibraços na traseira. Baita carro. Baita picape. Muito completa. Tenho certeza que vocês vão gostar do produto. E vejam pessoalmente na loja. Fechou galerinha? Valeu.